Música Bem vindo a mais uma edição extraordinária de Blizz News Acaba de ser anunciado que Tom Chilton, Lead Designer de World of Warcraft Está mudando de projeto dentro da Blizzard Ele está deixando a equipe de World of Warcraft Para trabalhar em um outro projeto E Ian Razicostas está sendo promovido a Lead Game Designer de World of Warcraft Ah, e o que eu tenho a ver com isso, porra? O que isso vai me afetar? Pode parecer que não é grande coisa, mas essa é uma mudança gigantesca dentro do jogo Tom Chilton começou a trabalhar em World of Warcraft em 2004 Quando o jogo estava em desenvolvimento Ele é um dos poucos desenvolvedores originais do jogo Que ainda continuavam trabalhando dentro do World of Warcraft Uma mudança desse tamanho Você colocar uma nova cabeça como líder do desenvolvimento do jogo É uma maneira de apontar mudanças, transformações No que a gente vai ver no conceito de World of Warcraft Porque agora é uma outra pessoa responsável por definir os caminhos que o jogo vai seguir Não esperem mudanças drásticas logo de cara Porque o Ian Razicostas já estava trabalhando muito em cima dentro do World of Warcraft E a gente já está vendo muitas das suas ideias dentro do jogo Engraçado, o Tom Chilton foi aquele cara que na entrevista disse que o World of Warcraft Tinha 10.1 milhões de jogadores e a Blizzard disse que não Não, ele não disse isso Foi má interpretação dos repórteres Mas antes que fale alguma coisa Isso pode ter acontecido Porque é comum as pessoas ficarem cansadas O Tom Chilton está trabalhando em World of Warcraft há 12 anos 12 anos Você se cansa de trabalhar da mesma coisa dentro de 12 anos Isso não quer dizer que a Blizzard está abandonando o World of Warcraft Pelo amor de Deus Isso é porque a Blizzard não liga mais para o World of Warcraft Eu estou balançando a barriga porque não dá para ver aqui Porque não liga mais para o World of Warcraft Não é nada disso Às vezes são mudanças estratégicas dentro da empresa Mas uma coisa me chamou a atenção Chamou a atenção também? Chamou a atenção também dela O Tom Chilton Ele está saindo do World of Warcraft Para trabalhar em um outro projeto da empresa Sempre que alguém da Blizzard sai de um projeto e vai trabalhar no outro Ela fala qual é O Jay Wilson, quando saiu do Diablo, foi para a equipe de World of Warcraft Por que ela não disse qual é o projeto que ele está indo? Por que é o jogo não anunciado da Blizzard? Por que ela pega um dos seus principais profissionais mais experientes, mais fodas para colocar em um outro jogo? Por que é um jogo que ela aposta muito? A gente vai falar um pouco mais sobre isso no outro vídeo Porque tem coisa boa vindo aí Tem coisa boa vindo aí Mas Tom Chilton está deixando a equipe de World of Warcraft Para se juntar a um novo projeto Enquanto Ian Hasekostas se transformou no novo Lead Game Designer de World of Warcraft O que vocês acham sobre esse assunto? O que vocês acham sobre a mudança? A Blizzard está... Está acontecendo uma coisa grande lá dentro da Blizzard Vocês já perceberam, né? Chris Madsen deixando a empresa O Craig... 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 Também deixando a empresa Que era um dos... Era o responsável pelas Quest do World of Warcraft Desde Ravage King até Legion Ele é o cara que desenvolveu o sistema de Quest Ele também deixou a Blizzard mês passado, tá? E o Tom Chilton agora saiu do... É só notícia extraordinária aqui, tá? E vem mais por aí O que vocês acham sobre isso tudo? O que vocês acham que vai acontecer, tá? Deixe comentário que vocês estão aqui embaixo Que eu quero saber a opinião de vocês sobre o assunto Você gosta do Codex? Sabia que nós criamos um sistema de assinatura Em que a partir de apenas R$2 R$2 você assina, ajuda o Codex E ganha muitas recompensas Jogando com a gente? É... Agora você pode Para participar é muito fácil É só entrar no link E agora, atendendo a pedidos A gente criou um sistema de assinatura nacional Que você paga em reais Entra no link www.padrim.com.br Barra Lorde 1S Lá você vai ver vários planos R$2, R$4, R$10 Aliás, todos os valores ajudam bastante E ajudando E ajudando Você ganha recompensas Você pode ter esse nome Nisso de todos os vídeos do Codex Você pode ganhar um ranking especial Na guilda do Codex Com vantagens Para os jogadores Vocês podem ter uma sala Com o seu nome No TS do Codex Ainda podem participar De uma live com a gente Ou escolher um jogo Para a gente jogar Ao vivo Qualquer jogo Tudo isso Mais importante Vocês vão estar ajudando a gente A continuar a fazer vídeos Trazer novidades Informações Guias Tudo sobre World of Warcraft World of Warcraft Legion E todos os jogos da Blizzard Então não perca tempo Entra no link Escolhe no plano E ganhe as suas recompensas Muito obrigado Para quem já ajuda Muito obrigado Para quem vai ajudar www.padrim.com.br Barra Lorde 1S O link Está aqui na descrição Codex Muito obrigado Por assistir